Salve, galera, tudo beleza? Com vocês aqui, galera, aqui tá falando É o Tavex Forever junto com o Gabriel E aí, tropinha Galera, estamos aqui num parkour É totalmente impossível De fazer, né? É impossível Galera, esse parkour tem mil pulos pra nós fazer Mil! Então, isso aqui eu acho que Normalmente vai ser uma série, não vou fazer aquela série De Minecraft, galera E o Gabriel acabou de morrer Galera, é pra gente começar lá no começo Só que, tipo assim, parkour é difícil Então eu comecei daqui mesmo, então E nós estamos esperando o Gabriel O Grabiel passar ali, galera Então já deixa seu like e se inscreve no canal Entendeu, galera? Então, galera, esse vídeo aqui Vou enviar sem edição Porque o último vídeo de Minecraft que eu gravei Ele ficou bugado, a minha voz ficou avançada No vídeo, não sei como Mas esse vídeo vai ficar sem edição e vai Ficar normal, beleza? Então, bora Começar aqui o vídeo de hoje No parkour, galera, acho que Porque o vídeo vai ser todo só no mesmo Pô, se ele passar Vamos no lugar ainda Vamos lá, galera Já estamos aqui no primeiro Já estamos aqui Se ferrar, mano Não, não, já acabei morrendo aqui Porque eu bati de cara na parede Olha, Gabriel, tá difícil aí Tá difícil? É apelido Apelido, é? Ó, ó, ó Já tô bravo Tô bravo já, tô bravo Pô, mané Caraca, mané Era pra ter o checkpoint ali Que isso, cara? Era pra ter o checkpoint ali Mas o jogo é tão desgraçado, né? Calma aí, calma aí Eu vou pular essa mesa aqui Beleza Calma aí Calma aí Quase, galera Quase, galera Beleza, eu subi Isso agora é pra onde aqui? Eu tenho que ir pra onde? Vai subir? Caraca, tem uma linha aqui Ah, é pra subir aqui, galera Calma aí Eu vou subir aqui, então Ah, ah Calma aí Caraca, não é tão possível subir um bagulho desse Ah, eu consegui, galera Eu consegui Aqui, checkpoint aqui em cima Isso aqui, o quê? Ah, tá De novo Tem cara naquele bloco de slime ali Morri Morri Esse efeito é muito ruim Ai Tropinha, consegui Ah, não Eu vou sair de novo Ah Caceta Já tinha um checkpoint ali embaixo Mano, eu sei mesmo Galera, o Gabriel tá até agora Beleza Eu nem coloquei no chão, eu vou morrer Aí Galera, o Gabriel tá até agora no mesmo lugar, galera Pô, você ficou me chegando nessa parte de trava? Sério? O quê? Fazer o quê? Ele vai ficar aí até eu conseguir Sem trapar Se não, acho que eu sei que vai ser que sim A velocidade Ah, eu falei? Consegui fazer isso aqui sem a velocidade Ah, não Consegui Tô cego Consegui Pegou o checkpoint Mano, cego Mano, cego Cego Galera Mano Uó Beleza, vamo lá Ah, qual é? Eu pulo antes Não pode pular Ainda tem que pular um pouquinho na ponta Eu me joguei pro lado, cara Eu sempre quando aperto Pro lado Eu morri Ah, galera, não Na moral Eu morri, galera Esse mapa todo ferrado Bugado E não vai ficar morrendo E não vai ficar morrendo E nos gares Saiu? Caiu de cara no chão agora Pega o checkpoint Pera aí, a segreda tem que acabar Quebrou? O quê? O quê? Não Quebrei o quê? Quebrei nada? Não, eu peguei o checkpoint Tu quebrou ali, né? Eu quebrei o quê, doido? Calma, cara Não quebrei nada, não Eu não sou ladrão Ó Eu não quebrei nada aí, não Não veio falar merda, não Ui Aê Ui Mano, pra cor de escada, galera É uma imbossiva de fazer Esse Minecraft Aqui Boa Outro checkpoint Peguei Agora tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde? Ah, tá, é por ali Beleza Bom lá Ó, consegui Vai pra onde agora? Ah, por ali Ai, caceta Ferrando Ainda bem que o checkpoint tá aqui perto Beleza, galera Tem outro bloco aqui, mano Isso aqui é pra quê? Beleza Tem um bloco troll ali Tô falando de novo Tem um bloco Tá, por que Eu não cliquei em nada, não Tá de voar Eu voei Será que quando eu clico naquele coisa lá E eu voo pra lá Eu morro? Acho que é sim Ai Ui Mas se eu morrer Vou ficar boladão Checkpoint Beleza, cheguei do outro lado já Já cheguei do outro lado Ladro Ladro Belo português Caraca, mané Ah, isso aqui vai ser impossível já Tem que voar pra onde? Vai! Beleza Galera 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 Vai pra onde? Olha lá, olha lá Lá no slime Meu Deus Que agonia Checkpoint de novo Ah, mano Não, sério Sério Ah, não, mané Acaba, 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 acaba Mano, esse bloco, o bloco marrom da cegueira em mim Tá na parte aqui Subir? Não, acho que é por aqui, galera É por aqui mesmo O que foi, Gabriel? Eu nunca consigo passar nessa parte Galera, na moral Esse mapa é tudo bugado Não, desisto Jugar free fire mesmo Bota criativo, cara Vai, passa Pode atrapassear você Como que eu vou passar criativo Você não tem como colocar Roubando o bosta Tem como sim Você não consegue colocar A sobrevivência pra mim E morri, criativo Não, goloco Tu tá criativo, né? Eu tô no criativo É, tô no criativo Não funciona pra você Perversa de novo Ué, mano Pra mim funciona pra tu, não Que miséria Caraca, mas ele é mó raiva Tá no modo aventura Quem? Colocando sobrevivência E olha que eu sou líder e não consigo Olha, e tá tudo no sim Calma aí Beleza, checkpoint Tu é operador também Hã? Eu te coloquei de operador Colocou? Aí Vê se tem como Tu ia transportar pra tu Ah, mano O bloco rosa Deixa com náusea Nalda? É, nalda Como é que faz Pra ter transportado? Barra TP Só clica ali na barrinha Aí tu bota Teleport Teleport É, galera O Gabriel vai trapocear Porque ele não tá conseguindo não Agora É, quem? Quem? Aí bota você Carvex Não, é você Não, eu não Onde Onde que você bota eu? Carvex é aqui Agora Só clicar Não, foi Pega o checkpoint ali Ali, pega o checkpoint ali Melhor você Ali, do outro lado Não, vou esperar tu morrer Calma aí, calma aí Sério? Caraca Calma aí Não Pera aí, calma aí Não, vou matar não Vou tentar pegar outro checkpoint aqui Dei mole Matou? Tá, vai Agora dá Pegou? Clica aqui, clica aqui Pega aqui Clica aqui No bagulhinho Agora vai Ui Ui O que? Peguei o speed O que? Ai, meu Deus Outra problema Ah, bacana Matou na mafure Ui Ai Eu morri em cima Eu também morri Ai, sou foda Despedido não Peguei Pera aí Pera aí Acabar porque eu não quero morrer não Fiquei tudo escuro Vai ali Calma aí Calma aí Vai fazer merda Por que eu fiquei tudo no escuro? Caraca, mano Eu sou muito burro Porra A música do Manicu é só Moleque tem parkour em cima Doido Eu falei pra tu, velho Vai ser impossível É mil bloco de cada vez Ai Doi Vai, 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 vai Calma aí Eu vou ficar aqui pro resto da vida Nesse parkour Calma aí Não, pera aí Peguei o seu pote? Peguei Oxe Ai, mano Eu tô com medo Não, eu peguei não Mas eu passei Por favor Deixa o meu pote aqui agora Ah, não, mano Velocidade Já sei que eu vou morrer Ai, caceta Era amarelo? Não, amarelo pode ser Achei que o ponte tá ali Acaba, 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 acaba Mano, acho que se eu clicar nesse verde Eu vou cair Aí, moleque Pegou? Peguei Boa Oxe Cadê o espalponte? Ali Em cima Ah, miserável Ah Fira É esse aqui embaixo Debaixo Morri Ih, vou pegar esses espalponte daqui debaixo Ah, que doido É melhor que eu morra Boa Pegou os espalponte debaixo? Peguei Antes que eu morra Ui Esse lanche vai pra onde? Mano, tô com medo de me fizer em algum desses blocos Pra me levar Pra um lugar aleatório Vai pegar Caralho Deu ruim Acho que era ali em cima Tu foi lá pra baixo Deu ruim Pronto, agora E agora? Aí tem que por aí mesmo Vou nada Vou trapacear Ah, meu Porra, isso aí, doido Aí, moleque Aí Aí Ah, vidro Ah, não Vidro Vidro Parkour Tu não vai conseguir não, tá? Vai conseguir Boa, moleque Ah, tem outro Tudo aqui Não consegui Não consegui Ah, não Ah, não Aquele parkour vai ser difícil Cara Eu odeio parkour com o bloco em cima Porra, cara Porra, esse é o misera da peste Só faço merda É, beleza Vídeo tá 11 minutos Pode cancelar Ah, galera É, galera Já são 10h23 de todo esse vídeo aqui Galera, só vai ser postado amanhã Beleza? Não, só um sério Calma aí, galera Rapidinho já Volto Galera, voltei aqui Já tem um Gabriel na minha frente E agora, comigo que eu vou ver Ai, meu Deus do céu, cara Não vou trapar essa merda aqui Cadê? Ah, pode ser safado, cara Safado quebra o bloco Ah, se ferrou Miserável lazar Ele vai vir Ele vai vir Safado Cadê o checkpoint? Olha o checkpoint Mano, não tô conseguindo correr duas vezes Ah, nossa Eu fui pro lugar errado Tá vendo o contrário Sério Tá vendo o contrário Ui Eu nem encostei na mesa do chão Aí Ai, moleque Vamos se ferrar Não, não aguento mais não Não aguento mais não Tu cancelou? Tu tirou o vídeo? Não, vou finalizar agora Que eu não tô aguentando mais não Fala que amanhã continua Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De várias burrice Nubada Roubadas Ela é muito lento, cara A votadora morrendo Então, galera Deixa o like aí, galera Se inscreva-se no canal aí Compartilha aí, galera Compartilha Chega a meta de Duvantos Desculpa Novamente Ou outro dia, né Quem sabe também Pode ser outro Mata Também Valeu, galera Falou E fui E aí E aí